Você, com certeza já viu pelo menos algum vídeo do famoso Shorts do YouTube, não é verdade? A era dos vídeos curtos veio para ficar, o que facilita bastante nossas buscas, afinal elas estão sendo feitas de formas muito mais rápidas e muito mais práticas. Isso é bom, não é? Mas, na realidade, existe um lado negro do YouTube Shorts, um lado negro que ninguém te conta. E eu peguei essa tarefa para cumprir, mostrar a verdade para vocês. Sobre o lado negro do YouTube Shorts. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Roger, estrategista de marketing digital, especialista em tráfego pago e sócio fundador da agência Além do Óbvio. E sendo bem sincero, já passou da hora de alguém revelar o que acontece por baixo dos panos para você. Antes de tudo, já vou pedir o seu like e que você se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Estou trazendo uma informação em primeira mão para você. E o seu like fortalece demais o nosso canal. São muitas horas de pesquisa e checagem de fontes, além de toda a produção desse conteúdo. Dá uma força aí para a gente. Primeiro, temos que entender desde o princípio. Se você acompanha esse canal aqui, já sabe que estamos numa era de informações muito rápida. Especificamente na era dos vídeos curtos. Não é à toa que o TikTok conta com mais de um bilhão de usuários diários. E isso só no ano de 2021. Imagina como ele está agora. Desde 2014, o TikTok vem tomando conta da internet. E as outras redes sociais se sentiram ameaçadas perto desse gigante que está nascendo agora. Que está crescendo ao longo do tempo. Você não achou muito peculiar o aparecimento dos Reels no Instagram ou dos Shorts no YouTube? Pois é. Essas grandes empresas estão concorrendo para ficar no topo dessa nova era. Os vídeos curtos são muito bons. Pois engajam mais, chegam a mais pessoas. E na verdade o algoritmo deixou muito mais fácil viralizar. Na real, na real mesmo. Fácil até demais. O que era para ser ótimo para criadores de conteúdo não foi tão maravilhoso assim. E é isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui hoje. O que era para ser uma ferramenta de valorização dos criadores de conteúdo, é claro, em detenimento e informação, está se tornando um grande pesadelo. Tanto para quem trabalha com a internet, como para quem utiliza. Os Shorts têm o seu lado negro. Mas parece que ninguém percebeu. E isso me preocupa bastante. Imagine este cenário. Você abre o YouTube para pesquisar alguma coisa importante. Seja uma receita para fazer o seu almoço. As notícias do dia. Um vídeo novo do canal Marketing Digital Lensóvel. E de repente você acaba vendo um Shorts que te interessa. Com o título muito chamativo. E na curiosidade você acabou clicando. Você assiste aos Shorts e começa a rolar para baixo. para assistir outros vídeos. Quanto menos percebe, você já passou algumas horas assistindo a vídeos curtos. Sem nem notar quanto tempo você gastou. Isso já aconteceu com você? Bom, somos bombardeados com tanta informação que acabamos saindo do foco. Aliás, isso pode levar a uma diminuição na produtividade. E até mesmo a problemas de saúde mental. Como ansiedade e depressão. Cada vez mais que você rola para baixo, mais vídeos surgem. Uma gama infinita justamente para prender você ali. As plataformas querem que você fique o máximo de tempo nelas. E os vídeos curtos são uma verdadeira armadilha. Estamos numa era muito rápida. Um grande sociólogo comenta que estamos numa era da modernidade líquida. As relações sociais são muito frágeis. Então, por que não dar uma pausa e equilibrar seu tempo de tela com outras atividades importantes da sua vida? Não deixe que os Shorts do YouTube controle a sua rotina. Fica a dica. Infelizmente, o Shorts do YouTube pode ser uma fonte de conteúdo questionável. Agora chegamos ao ponto que eu queria mostrar para vocês como os criadores de conteúdo são os mais afetados. Você, por acaso, conhece o canal Xavier Wechtes? É um canal com mais de 100 mil inscritos. Que inclusive foi criado este ano. Dá para acreditar? Ele conta com mais de 150 milhões de visualizações totais. Tem até o verificado. Se você não conhece, deve estar curioso para saber o que esse cara fez para dar tão certo, não é? Bom, vou te mostrar alguns vídeos dele. Literalmente, é apenas isso que ele faz. Um GIF repetitivo, muito provavelmente feito com uma inteligência artificial que faz as fotos se mexerem. E um meme genérico com alguma frase interativa. Mas, de qualquer forma, ainda é autêntico. E você me pergunta, mas como isso faz sucesso? Na real, pensa bem na verdade. Existem dois pontos muito importantes para o sucesso desses vídeos. O nicho e o algoritmo. O nicho. O nicho desses canais são conteúdos humorísticos. E não sei se vocês já repararam, mas o humor que temos hoje em dia na internet não é o mesmo que antes. Mas já falei um pouco sobre isso no vídeo do Beluga. Que também é inacreditável como aquele cara conseguiu 3 milhões de inscritos em apenas 3 meses. Depois, dá uma conferida nesse vídeo. Ele vai estar no card e na descrição desse vídeo aqui. Ultimamente, andei notando que parece que o menos é mais. Pelo menos tratando do nicho de humor. Vídeos ou imagens de baixa qualidade têm se tornado cada vez mais populares nessa geração de hoje. Por exemplo, neste caso do canal do Xavier, não posso negar que é um vídeo de baixa qualidade comparado a muitos outros que vemos nos shorts por aí. Mas a questão é que ele faz de propósito. O dono do canal sabe que isso faz sucesso hoje em dia. Claro, esse tipo de conteúdo faz parte de uma das milhares de bolhas na internet. Mas nos últimos tempos, ele tem crescido de forma absurda. E ninguém quer deixar a oportunidade dessa passar, não é? O que quero dizer é, as pessoas realmente gostam desse conteúdo pela simplicidade, pela falta de qualidade. Esse é o humor contido nesse tipo de vídeo. Aliás, comenta aqui embaixo se você já conhecia esse canal ou já ouviu falar em outros canais semelhantes que fazem a mesma coisa. Vamos ver o quão comum isso é na plataforma. O short já tem um algoritmo que vai entregar todos os vídeos possíveis para uma imensa quantidade de pessoas. Apelando para algo engraçado. Dessa forma, é claro que as pessoas vão gostar. O vídeo já vai naturalmente chegar a elas. E esse público acaba se inscrevendo e engajando pela falta de qualidade que chega a ser tosco. Uma estratégia bem simples, mas que é bem eficiente nos dias atuais. Música. O segundo ponto que eu mesmo percebi e também acho muito importante analisar, são as músicas usadas pelo canal. Se você abrir agora aí no seu celular ou no seu PC, vai notar que esse canal utiliza muitas músicas em alta. Isso pode impulsionar o vídeo a chegar a mais pessoas. São músicas repetitivas, mas que estão fazendo um grande sucesso. Basicamente, temos um combo de um algoritmo quebrado que entrega o máximo de vídeos possíveis e as músicas que impulsionam ainda mais esse vídeo. O resultado foi esse. Um canal verificado com GIF repetitivo e monetizado e com milhões de views. Certo. Mas você sabe por que isso acontece? Aparentemente, o filtro do YouTube Shorts é bem limitado. Como sua função é bombardear vídeos na sua tela o tempo todo, o filtro acaba sendo menos eficiente por causa dessa quantidade enorme de vídeos. O mais louco, pessoal, é que esse não é o único canal que fazia isso. Tem muitos outros por aí. Mas se eu fosse citar esse vídeo, isso aqui viraria um filme maior que o próprio Titanic. Mas, Fábio Roger, qual é o problema nisso tudo? O problema, pessoal, é que canais que realmente se esforçam para criar o seu conteúdo acabam ficando para trás. Quero dizer, como o YouTube não reconhece esses vídeos que essa pessoa muito provavelmente não existe e se trata no GIF repetitivo, isso que vai prejudicando o sistema. Tem muitos outros canais que, inclusive, repetem o mesmo vídeo diariamente até viralizar. Isso é bastante comum, aliás. E, novamente, o YouTube não reconhece. Esse algoritmo é muito bom por entregar os conteúdos, mas, ao mesmo tempo, está entregando qualquer coisa. E a galera que se esforça de verdade acaba ficando nas sombras, ficando para trás mesmo. Sem contar que a monetização dos shorts é muito difícil de ser alcançada. Se você tiver um canal que publica apenas shorts, para alcançar a monetização, terá de obter 10 milhões de visualizações nos vídeos dos últimos 90 dias. Isto é uma verdadeira loucura. Você teria de postar numa frequência absurda e frenética. E, mesmo assim, teria que pegar muitas views. Convenhamos que muitos criadores ficam desmotivados com essa situação. Ainda mais quando vêem vídeos igual do Xavier. Canais como do Xavier, que são canais que entram a burlar praticamente o sistema. E é totalmente compreensível as pessoas acharem ruim o shorts dessa maneira que ele está hoje. Pois está parecendo mais uma plataforma bugada do que uma plataforma que quer levar o conteúdo a sério como era no passado. Olha, não podemos ignorar o lado ruim dos shorts do YouTube. Mas podemos enfrentá-lo. Como usuários, é importante estarmos cientes desses problemas. E tomarmos medidas para garantir que a plataforma continue sendo um lugar seguro e respeitosos para todos. Evite ficar tanto tempo consumindo esse tipo de vídeo. Coloque um horário limite para o YouTube notificar quanto tempo você está na plataforma. Esta função é bastante útil. Use a plataforma para se inspirar e se divertir. Mas não deixe que ela controle sua vida. E um detalhe que eu falo aqui, muito provavelmente algumas pessoas vão falar Mas Fábio, cada um assiste o que quer no YouTube. E eu concordo isso com você. O problema aqui, que a gente está tentando falar de vez em quando, é para você não se viciar nos shorts. E também nós estamos mostrando o lado negro dos shorts. Estamos mostrando que muitos canais estão, por exemplo, criando vídeos repetitivos. Vão repetindo todo dia o mesmo vídeo até um viralizar. E isso está sendo considerado praticamente um bug aqui na plataforma. Então é claro que você, usuário, pode assistir o que bem entender. Mas a crítica toda fica aqui ao próprio YouTube. Que está perdendo o controle do YouTube shorts. Esse que é o problema. E se você é criador de conteúdo e ainda não experimentou o shorts, Dê uma chance e explore seu potencial criativo. Lembre-se que sempre haverá um público para o seu nicho. E que às vezes o menos é mais. Mas explore com moderação. Não tente bugar o sistema como muitos canais estão fazendo por aí. Em resumo, o shorts do YouTube é uma plataforma incrível Para criar e compartilhar conteúdo curto e se envolver. No entanto, como qualquer plataforma de mídia social, Ela também tem um lado negro. Que não deve ser ignorado. E somente nós podemos fazer a diferença. Me diga aqui nos comentários. Você já viu algum vídeo aqui no YouTube tentando bular o horrorismo dos shorts? Você já viu algum vídeo tentando hackear os shorts? Me diga aqui, o que de mais complicado você viu nos shorts? O que você achou aqui dos shorts do YouTube que era realmente absurdo? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. E aqui do lado desse vídeo, eu vou deixar o vídeo do Beluga. Que é aquele cara, praticamente uma criança. E ele conseguiu 3 milhões de inscritos em 4 meses. E esse menino é realmente uma criança. Você tem que ver esse vídeo porque você vai ficar perplexo. É um vídeo incrível que mostra como esse menino, como essa criança conseguiu fazer 3 milhões de inscritos em apenas 4 meses. Assista o vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E te aguardo no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Até mais.